Olá meninas e meninos, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo, te convido a você ficar nesse vídeo e assistir, olha só que linda florzinha, espero que vocês gostem, para você decorar aí a sua sala, decorar a sua casa, tá bom? Colocar num lindo vasinho, eu espero que tenham gostado, então, bora para o vídeo, não esqueça, tá? Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal se você não gostou, curte, comenta, compartilha, tá bom? Obrigada e vamos para o vídeo. Vou usar aqui a lã, tá bom? Linha de lã para fazer, então, vamos começar. Vou recortar um pedaço, coloco aqui entre os dedos, ó, vou dar 15 voltas. Amarro. Vou recortar aqui, ó. Agora, eu vou igualar aqui e vou recortar o excesso. É muito fácil de fazer, sem contar que fica linda. Tá vendo? Recortei o excesso. Vou precisar de 15 pedacinhos iguais. Já adiantei aqui, é claro, né? Deixei aqui, ó, do ladinho. Agora, eu vou pegar aqui um palito de churrasco, linha verde. E vamos lá, ó, vou passar um pouquinho de cola aqui para segurar. E vamos lá, ó, vou passar um palito de churrasco. E vamos lá, ó. Mais um pouquinho de cola. Prontinho, agora, eu vou pegar... Um pedaço aqui de feltro, cinco centímetros e meio, três centímetros, tá? Cinco e meio por treze. Eu vou fazer a folha, tá bom? Vou dobrar o meio e vou fazer isso daqui, ó. Vou recortar. Pronto. A folhinha tá pronta. Vamos montar. Vou usar cola quente para montar aqui a nossa flor. Passar a cola até aqui. E vou começar a colar, ó. Cinco. Sete. Vão ser sete... Em cada... Em cada lado, tá bom? Mais um pouquinho de cola. Para colar a última aqui, ó. Ficar assim. Aí, eu vou segurar aqui um pouquinho para ficar bem colada. Agora, vamos aqui nesse lado. Já coloco a cola. Sete. E dou uma apertadinha assim. Deixo bem apertadinha aqui em cima e vou colar a última. Colo aqui, ó, tá vendo? Pronto. Pronto. O próximo passo é... Passar a cola aqui no meio. E fazer esse movimento aqui, ó. Faço a mesma coisa desse lado. Muito linda essa flor. Pode usar para decorar. Colocar nos vasinhos. E vou colocar um pingo aqui também. Vou aplicar com essa pontinha para cima, tá bom? Ó, ficou assim. Agora, vamos ajeitar a nossa flor. Ó, vou dar uma... Uma niveladinha aqui, ó. Dos lados. E aqui, meio que, eu tiro as pontinhas. Tá vendo? Ficou assim. Agora, é a hora da folha. Eu coloco aqui e vou pingar uma cola aqui. Ó, tá essa posição. Eu abaixo aqui, ó. E coloco um pouquinho da cola. Ó, e pronto. Só apertar aqui, ó. Depois, é só... Deixar do jeito que... Que você quer que a folha fique, ó. Ou assim, ou assim. Tá vendo? Aí, você ajeita, tá? Fiz uma amarela. Olha que linda. E uma rosa também. Você pode colocar aí no seu vazinho. Pra enfeitar aí a sua sala. Tá vendo que linda que fica? Espero que tenham gostado. Deixa muito gostei aí pra mim, tá bom? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa aí o sininho pra não perder nada por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.